Dizem, quem perde são as pessoas. Álvaro Nascimento vai ser o novo presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. De acordo com o Público Online, o atual diretor da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica do Porto, substitui Farid Oliveira como Chairman de Banco Estatal. Álvaro Nascimento já era, atualmente, administrador não-executivo do banco. Farid Oliveira renunciou ontem ao cargo de presidente do Conselho de Administração da Caixa, formalizou, assim, uma intenção que já tinha manifestado ao Ministro das Finanças nos últimos seis meses, em declarações à SIC. Farid Oliveira explicou a saída com as alterações que vão ser implementadas nos próximos tempos no sistema bancário, mudanças que o impediam de acumular a presidência da Caixa com a Associação Portuguesa de Bancos. A União Europeia vai investigar dois organismos...